E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Eu nasci no celeiro da arte num berço mineiro Sou do campo da serra onde impera o minério de ferro Eu carrego comigo no sangue o dom verdadeiro De cantar o que canta o teu ouvido Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer O amor é cicatriz Que o tempo não desfaz E aqui te mando a vida inteira Eu tô te esperando Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Estarão trazendo o dia Iluminando essa cara Eu quero ser pra você O que importa é ser você Chegou a hora e a sua vez Especial Você Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas de um sonho O mal teu coração Permita sentir Quando eu te vejo amor Eu fico assim Longe do teu beijo Sua vida é tão ruim Quando eu te vejo amor É piração Um morro de desejo Vai te entregar pra mim Como a primeira vez Vai embeleirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que quero dar-te um benção mineiro Sou do campo da selva de pé Minério de fé Eu carrego comigo no sangue Um dom verdadeiro De cantar Sem ter por que correr De um sonho assim tão real Você não sabe mais Eu te quero cada vez Eternamente olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Escutar meu canto Eu sei que vai E será ela Que desta vez Você vai E será ela Eternamente olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Escutar meu canto Eu sei que vai E será ela Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino A tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades O tempo que marcam tua história Lembra das flores que você regou A primeira vez que você me beijou Dizendo pra eu deixar A chuva chover Se aquela Você é mulher Quem sonha vencer Ser alguém nessa vida Você é mulher Enfeita de amor E paixão de brisa Você é mulher Já fui teu sol Fui teu lar Dei tudo de mim Pra te convencer De que eu sou amor Que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Você já sabia que não poderia Fazer feliz E eu E eu E eu Vai se entregar pra mim Como na primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Vai Eternamente Olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida E escutar meu canto Eu sei que Vai E será ela Que dessa vez Você vai trair Mil razões pra te amar Por não ser traidor Mas agora O teu adeus Pois o fim Nos sonhos meus É aquela Cria Lembrança Do passado Agora Sou a prova Viva De que nada Nessa vida É pra sempre Até que Provem O contrário Eu quero ser Pra você A lua Iluminando o sol Quero acordar Todo dia Pra te fazer Todo meu amor Há tempos Esperava Um sorriso Ou algum carinho Meu Olhar pra dentro E me assumir Dizer pra mim Essa foi Há tempos Esperava Um momento De ficar assim Olhar A situação Viajar Vai chegar Nessa paixão Viajar Há 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 Nados pela lua 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 Cheias de mistérios Nos finos grãos de areia Mente branca Segredo Solidão Em seus hemisférios Por toda a vida Escuta meu canto Eu sei que vai E será ela Essa vez você vai trair E ela vai sentir Estar assim Sentir assim Um tubilhão de sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo em ba... Pai Mente Olha pra ela E me abar Vim Por toda a vida Escuta meu canto Eu sei que Pai Será que Pensa Se eu Me deixasse Apaixonar Tiraria O meu olhar Céu Mas tem que ser assim Você de coração Não precisa Tem que ser assim Você no coração Não diga Se o coração viajar Vai chegar Nessa paixão viajar Vai Eternamente Olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Escuta meu canto Eu sei que Vai E será ela Que desta Saudade Eu tenho Toda hora E você Me vem Na memória Eu penso 24 horas Fazendo cesto Sem tempo Pra te esquecer Me despertar Amar você Luz de amor Eu sou Porque eu te vi Daí eu vi Amanhecer O amor Como eu Era noite Já fui Escrevendo Um monte de cartas Eu sou papai noel E a medida Que eu fui crescendo Os sonhos gigantes Vi longe demais Vai Eternamente Olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Escutar meu canto Eu sei que Vai E será ela Que desta vez Você vai Trair Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga Não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não Não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga Não precisa Diga 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 Que me ama Esse amor Não sou Me promisar Sem forçar O amor Diga Eu vou te Diga Pro meu coração Minha alma Viajante Coração Independente Por você Corre perigo Tô afim Dos teus segredos Está justo o tempo Que marcam Tua história Forro que queima Na memória E acende Os corações Sim Eu me perdi Perdi você Perdi a voz Do seu querer Agora sou Agora sou Sumente um Longe de mar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora que você voltar Perdi o meu coração Estou Estou Carente Desse abraço Tuyo Desse Tu amor Que me deixa Leve Estou Carente Desse Ojos Negros Desse Tu sonrisa Blanca Echa Nieve Estou Carente De essa mirada Que mata São Nos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placas Dores Espalha cores Vivas Pelo ar Assim Nos teus olhos Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Pra você, Paula Você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria mudar Mil razões pra te mudar Por não ser traidor Mas agora Pelo adeus Pois o fim Sou das minas de ouro Das montanhas gerais Eu sou filha dos montes Das estradas reais Meu caminho Primeiro Vem Aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar O que eu guardo tem segredo Chega mais tarde de tudo Te dou essa liberdade A mulher que você quer Tá morrendo Vai Eternamente Olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Escutar meu canto Eu sei que vai E será ela Que dessa vez O que eu quero Em que de amor Não te quer mais Envolve os braços Me envolver Nossa história Já esqueci Quando a gente Quando a gente não cuida De um amor Ele se vai Quem quiser me amar Precisa me aceitar Assim como eu sou O imperfeito amor Quem quiser me amar Precisa ter o dom Bem mais que seduzir Navegar Tá distante Partiu E eu sempre esperei Vencer Vencer Saber Saber Que amar é viver Que seja onde for os céus Se não me venho Eu lamento tanto Palavras perdidas Sensações vividas Eu anulo em mim A promessa feita Eu desfaço o sonho So far from the earth I'll be your feet Swear to your heart All your wings Up by dreams Feel what you feel Going to O seu gesto de amor Pro final A dor Vê sua morada A lua Não é A lua Não é Assim como eu sou A lua ilumina Só Quero acordar Todo dia Pra te fazer Todo meu amor Eu quero ser Pra você Mas agora Teu adeus Pois enfim Somos meus E aquela criatura Que te amou Não te tornou Em outros braços Vai Eternamente Olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida E escutar meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez Você vai Quem é Quem vai me amar Naquelas noites Devolver aquilo Tudo que era meu Perdi a graça Quem é Quem é Pra sempre lembrar E reconhecer Quando eu te vejo amor Eu fico assim Longe do teu beijo A vida é tão ruim Quando eu te vejo Amor é viração Vai se entregar pra mim Uma primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança O que te faz Te faz sonhar Música Eternamente olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida E escutar meu pranto Eu sei que vai E será ela que desta vez Se nenhum de nós Pudesse ver Uma palavra errada Bota tudo a perder Melhor em... Alguém pra me amar Precisa me aceitar Sim como eu sou Imperfeito amor Quem quiser me amar Precisa ter o dom Bem mais que seduzir Navegar Quem é que vai me amar Naquelas noites Devolver aquilo tudo Que era meu Perdi a graça Quem é que vai trazer de volta Mas agora teu adeus Pois um fim nos sonhos meus E aquela criatura que te amou Não te quer mais Em outros braços me envolvi Nossa história... Tirar o teu sossego Tirar o teu sossego Sempre mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Quem é que vai me amar Quem é que vai me amar Naquelas noites Melhor ser água de mar Do que ser água de poço Água parada da bicho Feche na água, seu moço Tem gente que não se morre Devagar, quase parando Na passarela do amor Só tem você És a vez bela Linda flor do meu querer Enfeitiçado Fico louco de paixão Flecha felina Cuida de um amor E se vai Vai Eternamente Olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Escuta meu canto Eu sei A voz do chão Serei os seus pés Nas asas do sonho Uma ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Foi você quem procurou Partiu um coração Não fui eu E me escutar Tudo nessa vida Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda E a china é boa cena E onde nascem Duas canções As tempestades São o tempo que Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirante amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Nas incerteza De um caminho Que é tão lindo Sem você Eu já Me encontrava Tão sozinho Antes Já vem voar Na direção De me amar Voa Voa Não tenha medo De dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Quem diria você Longe do chão Tirei os teus pés Nas asas Do sonho Ao teu coração Permita sentir Se entrega Diga sim Ouça o som Prove o sabor Que tem o meu amor Cole em mim A tua cor Se quer saber Saber porquê Não te liguei de novo Eu tinha Vai Eternamente olhar Pra ela Lembrar De mim Toda a vida Escutar-me Enquanto eu sei que Vai Se Resolvi Visitar O meu porão Onde achei O que eu vivi Em muitas cartas Sem final Não foi fácil Esconder Tudo aquilo Que eu senti Vai Eternamente Olhar pra ela E lembrar De mim Por toda a vida Escutar meu canto Eu sei que Vai E será ela Que desta vez Você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria me dar Mil razões pra te amar Diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria me dar Mil razões pra te amar Te amar No peito louco Eu vi um amor bandido E abra minha gente Moração independente Não diga que não Não diga que não Não nega você Não diga que não Eu nunca duvidei que você me amasse E eu esperei Como vê-las Como vê-las apaixonadamente Essa história Essa história Começa quando um dia Não diga que não Não diga que não O amor que um dia Quem é que vai trazer de volta o meu sonho? Alguém pra me amar precisa me aceitar Assim como eu sou, imperfeito amor Alguém pra me amar precisa ter o dom Tem mais que seduzir, navegar Você mulher Que sonho de ser, ser alguém nessa vida Você mulher Quem vem dar de amor e paixão Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você 3, 4 Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu queria parabenizar todas as mulheres do Brasil pelo nosso dia E eu quero cantar um trechinho de uma música que eu gosto muito da Paula Fernandes Espero que vocês também gostem Um beijo e curtam muito o dia de vocês Eu quero ser pra vocês A lua vai iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra vocês Peças abertas Na viagem desse sonho Nossas almas Nossas almas Nas delicadas linhas do infinito Diria a você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria me dar Mil razões pra te amar De onde é que vem estes olhos tão tristes Vem da campira onde o urso